É com muita alegria que nós iniciamos mais este Palavra de Vida e Esperança nesta série poderosíssima Combate Espiritual. E hoje um convidado muito querido, especial para nós, Padre Gudiala, se seja bem-vindo. Muito obrigado, Raquel. Na verdade, vocês que são muito especiais para mim, quando vocês utilizam estes adjetivos para falar a respeito da minha pessoa, eu fico encabulado porque é exatamente o que penso a respeito de vocês. Me sinto até com frio na barriga quando estou próximo de você. É verdade. E, Padre, a gente tem feito esta série e vários sacerdotes estão participando porque o nosso objetivo é entender este combate espiritual que nós vivemos. Existem pessoas que ignoram o combate e existem pessoas que hipervalorizam também o combate. Então, é muito ruim a gente fingir que não tem, mas também é muito perigoso a gente hipervalorizar as coisas como se todo o tempo nós estivéssemos sendo perseguidos. E está sendo muito rico porque cada um está trazendo uma visão do combate espiritual. Então, eu queria que o senhor começasse dizendo para nós assim, qual é a tua visão de combate espiritual? O que seria para você combate espiritual? Olha, Raquel, tudo isso começou lá em Gênesis, com Adão e Eva, quando eles foram tentados a abandonar o Senhor, a desobedecer a Deus e querer viver como se não precisassem de Deus. Este é o combate pelo qual todos nós passamos a todo momento. Nós somos pessoas boas, nós somos formados por Deus com sabedoria, com inteligência. Nós temos várias faculdades maravilhosas que a gente pode desenvolver. Só que isso pode nos levar a uma arrogância, a uma prepotência, a imaginar que a gente não necessita de Deus. Como toda a humanidade experimentou isso na Idade Moderna, chamada Idade das Luzes, depois da Idade Média, em que a humanidade arvorou-se e cresceu com o advento da ciência, dizendo, não precisamos de Deus, agora as nossas respostas nós vamos encontrar em nós mesmos, então nós não passaremos mais por depressão, não teremos mais pessoas enfrentando nenhum tipo de dificuldades. Aquilo que as pessoas chamavam de possessão demoníaca serão tudo resolvidos porque são neuroses, são psicoses, são problemas e nós descobrimos que, na verdade, isso só nos fez adoecer ainda mais porque toda essa inteligência do homem não o levou à cura, mas o levou à criação de armas nucleares, por exemplo, a guerras que decimaram um número grande de pessoas. Então, o combate espiritual é o combate que nós devemos travar, reconhecendo a nossa condição, toda a inteligência que o Senhor nos deu, mas sabendo que nada disso tem valor se nós não estivermos conectados com Deus, se não estivermos conectados com o Senhor. Eu costumo dizer que nós somos como uma Ferrari, um carro potente. E o Senhor quem nos fez assim? E Ele tem orgulho de nos fazer de uma forma tão bonita, tão perfeita. Só que uma Ferrari que é movida a gasolina, se ela estiver com o tanque vazio, não adianta nada, ela não vai andar, não vai fazer. E por quê? Porque ela precisa do combustível. Então, toda aquela beleza, aquela máquina, aquele motor extremamente potente, se não tiver o combustível, não anda. Assim somos nós. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Quando Jesus foi tentado também no deserto, A tentação foi exatamente essa, de que ele abandonasse a Deus, de que ele confiasse em suas próprias forças ou confiasse nas forças de Satanás. O problema é que ele não diz, confia em mim. Ele diz, confia em você. Você é bom, você é forte, você é demais. Você não precisa de ninguém. Aí, então, reside o cerne deste nosso combate, de saber, nós temos um valor imenso, porque Deus nos fez seus filhos. Então, a gente não pode se menosprezar, não pode cair como pessoa, ai, pobre de migo. Não. Nós somos, de fato, temos um valor em nós, mas este valor só é reconhecido, ou só pode ser vivido na sua integralidade, se nós estivermos unidos ao Senhor. O combate é não permitir que essa prepotência, essa arrogância, tome conta da nossa cabeça, a gente acabe colocando Deus de lado na nossa vida. Padre, aqui no nosso programa, a gente até ia trazer outra pergunta, mas diante dessa tua fala, eu penso o seguinte, eu poderia dizer que este combate, ele, na verdade, eu penso num demônio, numa tentação diabólica, mas, na verdade, na verdade, são as brechas que eu dou, são os meus pecados que dão qualquer poder, vamos dizer assim, porque o demônio, ele não tem poder sobre nós, até que a gente faça o que ele quer, né? Exatamente. Então, pensando aí no Gênesis, como o senhor colocou, na verdade, na verdade, a nossa luta é para retirar o pecado da nossa vida, seria isso? É isso, só que a partir de Gênesis, esse pecado não está fora, ele não está longe. A nossa essência foi maculada, a nossa ontologia, o nosso ser agora, ele está inclinado para o mal. Por isso que Santo Agostinho levantou-se contra Pelágio, que dizia que não, o homem pode decidir, fazer o bem ou fazer o mal, porque ele nasce extremamente livre. Santo Agostinho falou, não, 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 não. Nós nascemos com a concupiscência, quer dizer, inclinados para o mal. Se a gente não tiver a graça de Deus, nós não conseguimos praticar aquilo que é o certo. Então, às vezes, esse combate não é contra uma força demoníaca, que está longe de nós, que vem, mas contra nós mesmos, porque às vezes a gente quer, e às vezes a gente tem medo de assumir isso. Exatamente. O nosso desejo. Então, eu lido, às vezes, quando a pessoa vem e fala assim, padre, eu quero confessar que eu tenho desejos impuros. Eu digo, qual é o desejo impuro? Aí, padre, porque eu tenho vontade de transar. Eu falei, mas isso é um desejo impuro, ou isso é a natureza sua que está dizendo? Então, você precisa ter consciência disso. Isso é a sua natureza que está te preparando para se reproduzir. Agora, eu não posso deixar que este meu desejo controle a minha vida e determine o modo como eu vou me relacionar com as pessoas. Então, por isso que é um combate espiritual, porque está aqui, está em mim. Claro. Clama aqui, dentro de mim. E aqui é muito importante, então, a gente trazer uma das armas do combate. Eu poderia dizer que é esse olhar para si, reconhecer o pecado e confessar. Então, eu diria que a confissão seria uma das grandes armas que fechariam essas brechas de combate. Exatamente, Raquel. Primeiro, porque a gente recorre àquele que é o único capaz de nos fortalecer, de derramar sobre nós a graça de que a gente precisa, a graça santificante que vem somente do Senhor. Nós não conseguimos produzir em nós. Mas, porque também traz aos nossos olhos as nossas mazelas, as nossas limitações. E quando eu tenho diante de mim aquilo que é a minha fraqueza, eu tenho condições de evitar as ocasiões em que eu posso cair. Exatamente. Que graça, meu irmão, minha irmã. Olha só, nosso programa ia para um lado, mas veio para cá. Fabuloso isso. A gente não tem dimensão e às vezes quando as pessoas falam de combate espiritual, eu vou te confessar, primeira vez que eu fui para um retiro com o Frei Elias Vela. Nossa, todo mundo falava do exorcismo, do não sei o que, aquela coisa, as libertações que aconteciam. Eu fiquei muito frustrada. Ah, eu fui para o retiro e fiquei muito triste porque eu cheguei lá e achei que eu ia voltar assim com uma coisa muito poderosa. Eu voltei, ele dizendo, da confissão, da eucaristia, da oração do texto. Mas eu vim aqui para ouvir isso? E é terrível isso. Quando a gente não compreende o poder e não compreende as bases. Eu creio que essa série está dando possibilidade de pessoas que já vivem na igreja de colocarem mais sentido naquilo que fazem. Porque a gente quer coisas muito mirabolantes para encerrar com as grandes batalhas. Mas as coisas já estão aqui diante de nós. então quantas vezes a gente vai confessar mas não está com essa sinceridade aqui do coração. A gente está fazendo um ritual, uma prática apenas porque eu tenho que. Mas eu não estou entrando ali com essa consciência de que eu posso encerrar um grande combate na minha vida. A confissão ela é de um grande poder. E tem gente que acha que, ah não, vou lá falar meus pecados para o padre e o padre também tem pegado. A pessoa não entende. a grandeza disso eu estava diante de uma pessoa toda enferma toda machucada toda machucada família desestruturada tudo o marido foi embora e ela veio para um atendimento de oração e nós começamos a rezar. Naquilo Deus me disse essa mulher ela precisa de se confessar e eu disse para ela olha a tua graça está à porta mas vá se confessar. Essa mulher foi para o convento da penha se confessou padre quando ela saiu do confessionário o marido que já tinha saído de casa há três anos e ela não tinha mais contato com esse homem simplesmente ela ainda estava lá no pé do convento ainda estava descendo o telefone dela toca o marido chorando dizendo se ela aceitava eles conversarem essa mulher me ligou desesperada saiu do convento foi para a nossa casa a gente ainda tinha a casa na glória Raquel o que significa isso eu falei isso significa que você abriu a porta para a graça é isso que significa e quantas pessoas não sabem disso exatamente mas existe ainda um detalhe tão especial escondido porque no pequeno que a gente às vezes acha assim ah mas isso aqui é tão pouco no meu combate porque a gente imagina que o inimigo vai vir é uma tática de satanás como fizeram os troianos eles presentearam os gregos com um cavalo e foram em um número pequeno e conseguiram em um número pequeno adentrar a fortaleza e dali de dentro eles conseguiram destruir então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas pequenininhas que a gente fala ah não mas isso aqui não vai fazer grande diferença na minha vida mas é exatamente aí onde o inimigo vai entrando de pouquinho a pouquinho numa estratégia ele anuncia ele fala assim ah eu vou atacar por lá aí você pega toda a sua defesa e coloca naquela frente de combate e ele vem com um número pequeno te ataca por trás e te destrói então a gente não pode descuidar dessas coisinhas pequenas e sobretudo desses pequenos presentes e agrados que a gente vai dando a gente mesmo mas eu mereço isso aqui eu mereço e é nesse momento que a gente cai é verdade padre foi espetacular muito 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 obrigada por esse momento aqui conosco eu tenho certeza que este programa falou com você tenho certeza que esta série está abrindo os teus olhos para encerrar muitos combates que você tem vivido muito obrigada padre suas últimas palavras eu me coloco a disposição sempre e renovo aqui esse meu amor por toda a comunidade por este trabalho que vocês fazem de tanto carinho de evangelização de ajudar as pessoas e resgatar vidas de diversos modos onde as pessoas não conseguem perceber inclusive que estão mortas aí nesse combate a gente consegue trazer de volta as pessoas se estão dizendo para elas a gente consegue vencer esta batalha se você quiser porque Deus está do nosso lado muito obrigado por serem estas guerreiras esse anjo de Deus que nos ajuda nessas nossas batalhas amém meu irmão minha irmã chegamos ao fim deste palavra com certeza você queria muito mais mas segunda-feira que vem tem mais e tem muita riqueza vindo por aí Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira liga 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 Legenda Adriana Zanotto